Um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. 1794. A prisão da Conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Sena em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como Anticâmara da Morte. Lá dentro a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara. A explosão de eventos que se tornou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um momento extraordinário quando as pessoas começaram a acreditar que você poderia realmente recriar quase tudo na sociedade. Que você poderia não só mudar a política e as instituições, mas que você poderia mudar a natureza humana em sua própria, através de ação política. A Revolução Francesa realmente constitui as cruzadas do mundo moderno, onde tudo começa a vir em uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. Agora derrotado, Robespierre, dois dias antes, estiveram no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta Revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais, que era chamado o incorruptível. Tão poderoso, que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A Revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. Concluído em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital da França para este vilarejo, a 19 quilômetros de Paris, onde construiu o mais magnífico palácio de toda a Europa. Por 100 anos, fora a sede da intocável monarquia francesa. E agora, era cenário de um importante casamento. O neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto, estava prestes a se casar. Aos 15 anos de idade, Luís Capeto era tímido e hesitante, com poucas das qualidades que se espera de um futuro rei, muito menos de um marido. Luís era um púdido, chato, infelizmente inadequado, 15 anos de idade, com absolutamente não as graças sociais. Luís, a sede da 15ª, Madame Duvary, chamava-lhe um garoto de pão. Basicamente, ele era um chlub. Foi muito difícil para Luís chegar a decisões. Ele se sentiu incessantemente. Ele sempre estava pronto para ser persuadado pela última pessoa que ele tinha falado com. Novamente, essas não são consideradas de boa qualidade de liderança. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos, e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos. Maria Antoinette. Maria Antoinette é uma arco-duchess da Áustria. Ela é a jovem da filha da empressa Maria Theresa. E ela vem para a França como parte de um acordo de casamento que representa uma grande reversão de alianças onde, por primeira vez em memória, a França e a Áustria se tornaram alias em vez de inimigos. Maria foi à França por um gesto político, mas como adolescente pouco lhe interessava a política. Então, quando Maria Antoinette e a sua nova família e a sua nova família. Na noite do casamento, houve uma tempestade agourenta. Mas, do lado de dentro, a grandiosidade da cerimônia iluminava o palácio, enquanto os recém-casados dirigiam-se ao dormitório real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegurava a concepção de um herdeiro, os cortesãos estavam presentes quando o constrangido casal real despontava no leito nupcial pela primeira vez. O entusiasmo e as expectativas eram grandes. Mas, ao cair das cortinas, ficou claro que o herdeiro não seria produzido tão facilmente. Louis não estava interessado em governar, Louis não estava interessado em amarecer. Ele não pagou a atenção nas primeiras novas ou ainda mais, para o seu casamento. Muitos anos passariam antes que o casamento fosse consumado. A falta de um herdeiro gerou fofocas pelo reino e perseguiu o casal por anos a fio. A festa de casamento continuou por dias, mas fora dos portões de Versalhes, havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Quase dez anos antes, o rei Louis XV perdera a guerra dos sete anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio, deixando os cofres da nação vazios, embora sua população crescesse. como já não havia pragas, menos pessoas morriam, porém mais e mais estavam famintas. a França cresceu de 20 milhões a 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido apenas 1 milhão nos dois séculos precedentes. Isso colocou tremendo estrago no que estava lá. E então, havia muita ansiedade. quatro anos após o casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma suntuosa cerimônia, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado o rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação, Luís sabia-se lamentavelmente despreparado para a tarefa. Para um reino em crise, Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. O rei de vinte anos rezava, proteja-nos, senhor, pois reinamos jovens demais. Abrigados em seus apartamentos em Versalhes, Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas. Enquanto a apenas dezenove quilômetros em Paris, outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo. com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade de Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. Enquanto Robespierre era um garoto de escola, o rei visitou o colégio e Robespierre dava uma adressa latina ao rei. Ele realmente falou com o Luís XVI quando ele era um adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu soliloquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, anos depois, seus destinos se entrelaçariam de novo, em circunstâncias muito diferentes e sinistras. Foi um desses rituais que se levam em cada escola, e, porém, foi tão chargada com ironia, porque aqui você tinha o jovem Robespierre lendo esse discurso em honra do homem que ele mataria. Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento, e havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. e irradiava o movimento que diz que não confia autoridade. Não confia o que você foi contado por ninguém de todo. Pensar isso para você. Testar isso para você. Em antigo europeia, você foi contado o que a pensar. Você foi contado de informações de seus governos, de seus preços. Então, a ideia de que você podiam todo o conhecimento e ter acesso a isso foi revolucionário. nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas, mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luiz queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na guerra americana de independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. Enquanto Luiz enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas. A vida em Versalhes era uma rotina interminável de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha, para vestir-se, para jantar, para recolher-se à cama. Afim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho, Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais estruxula. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e peças teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Déficit. Maria se deu o nome Madame Déficit como o país é um caos econômico. E ela continua a gastar como se nada aconteceu. Em vestes, em júlios, em pedaços. Ela era a Imelda Marcos de sua dia. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo, um herdeiro para o trono. Nos sete anos após o casamento, Luiz e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luiz por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Maria Therese, a mãe de Maria Antoinette, perguntou, se uma garota como minha filha não pode não conseguir ir, então o que está acontecendo? O que está acontecendo? Luiz XVI e sua filha não conseguiu for sete anos. Isso cast a paul no início da sua reina. E porque sua habilidade era bem conhecida, havia todas as canções circulando para o efeito de que o locksmith estava tendo dificuldade de encontrar a caixa. O desinteresse de Luiz por sexo era visto como falta de virilidade como rei. Após anos de frustração e pressão, constatou-se que Luiz sofria de um problema chamado fimose. Após uma cirurgia simples, o casal conseguiu ter sua primeira filha, Maria Tereza. Mas não bastou para consertar o estrago feito à imagem de Maria Antonieta. Calúnias circulavam pelo país, sátiras pornográficas do rei e da rainha. Panfletos obscenos zombavam da impotência de Luiz e retratavam Maria como uma menetriz promíscua em uma corte corrupta e decadente. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. vocês sabem por que há tanta gente necessitada porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de mil homens. O autor desta acusação o mesmo rapaz que poucos anos antes regalara o rei e a rainha após a coroação Maximilien Robespierre. Em Robespierre o povo teria uma voz clamando por liberdade igualdade e por revolução. No fim do século 18 Versalhes era uma ilha de extravagância rodeada por um mar de carestia e com um rei vacilante na direção a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento Luiz gerara quatro filhos mas como rei continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança Luiz meteu-se a fazer reformas econômicas mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável parecia que até os céus estavam enfurecidos unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. Para o povo francês do século XVIII farinha era a essência da própria vida e pão a medida da existência. Sob a péssima administração de Luiz o preço da farinha disparou. havia pouco armazenamento de suprimentos e o custo de um pão logo chegou a um mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Cumultos se romperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas e lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. Com a economia em frangalhos os bancos forçaram Luiz a contratar um ministro das finanças Jack Necker. Pensador esclarecido Necker era popular junto ao povo de um modo como Luiz nunca fora. Jack Necker era o ministro mais popular durante o frio de 89 porque ele tomou a linha publicamente nas suas escrituras que o governo é garantir que há suficiente carne e para todos. Com a nação em meio a uma crise fiscal Necker fez com que Luiz convocasse uma reunião dos representantes do reino os estados gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. france foi politicamente organizado em algo chamado estados o estados o estados o o estados o estados o nobil e o estados o estados o estados ocuparam 3% da população e o terceiro estético, 97% da população. Muitas pessoas sentiam que era muito unfair para esse terceiro estético, que era a maioria da população, ter apenas um terceiro dos deputados. Eles sentiam que era muito unfair que isso fosse um parliamento de três-chambros, onde duas-chambros, a nobilidade e a clergia, podiam sempre outvotear os comunistas. 4 de maio de 1789, um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados-Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o terceiro estado. Órfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. Nos Estados-Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Louis sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do terceiro estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de seis semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris, erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal. A Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade, e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. Entre os agitadores houve um acesso de indignação. Luiz demitiu seu ministro das finanças, o bem-amado do povo Jacques Necker, visto como demasiado simpático às massas. Horas depois de sua demissão, os parisienses souberam que seu homem dentro do governo fora afastado. Foi a gota d'água. Em 14 de julho, turbas agruparam-se, identificadas por um pequeno pocar. Vermelho e azul, pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da casa dos Bourbons. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou para a Bastilha. Atacar a Bastilha significa que as pessoas de Paris estão dizendo que não podem se livrar da nova Assembleia Nacional. As pessoas estão atingindo, se armazenando e estão basicamente dizendo que nós vamos tomar o lado da Revolução. Ao ver a turba se aproximando, o governador da Bastilha, Bernard Delonais, tentou trancar a prisão. Ele montou uma defesa desesperada, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e dominaram os guardas com facas e lanças. Por fim, Delonais rendeu-se, mas a turba enfurecida o arrastou pelas ruas. A horda escarnecedora chutava-o e feria-o até que ele gritou, Deixe-me morrer! A turba fez sua vontade. Ele levou punhaladas e tiros. De uma tradição revolucionária nascia. Sua cabeça cortada foi exibida na ponta de uma lança. Os deputados da Assembleia Nacional não imediatamente condenam esse ato de violência. Na verdade, eles o acertaram. E foi essa acertação da violência popular que, em algumas pessoas, criou um padrão que tinha consequências catastróficas para a evolução da Revolução. Com a fumaça ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu Nada, em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha. Luís XVI perguntou, é uma revolta? Não, majestade, ele respondeu. É uma revolução. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à Revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, a muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo Lamy du Peuple, o amigo do povo. Jornal incendiário, cheio de ataques e provocação, foi fundado pelo ex-doutor Jean-Paul Marat. Após uma sucessão de carreiras mal-sucedidas, Marat viu-se na pobreza, por vezes refugiando-se nos escotos de Paris. Foi ali que contraiu uma dolorosa doença na pele, que o deixava confinado a longas horas em um banho medicinal. Um Marat amargo e fracassado encontrou na Revolução a perfeita válvula de escape para seu veneno. Jean-Paul Marat foi apenas um desses profissionais malcontents. E, infelizmente, revolutions oferecem oportunidade para profissionais malcontents. Marat tomou todo esse vial, todo esse resenso, e funneu-se em uma notícia que se tornou extraordinariamente successemos, Lamy du Peuple. Marat era um homem possuído extraordinariamente de angra. Você só tem que ler os páginos de sua notícia, A Friend da People, para ver isso. Em todos os problemas, ele mostrou uma mentalidade paranoide completa. Ele vê plotos em todos os lugares. Todo mundo está plotando contra a Revolução. E a resposta é muito simples para ele. A resposta é a sangue. A resposta é a cabeça. Marat odiava a extravagância da monarquia em meio à miséria da França. E precisava apenas de um boato para enxovalhar o rei e a rainha no seu jornal. Em 2 de outubro de 1789, seu ódio atingiu o clímax. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes e que os decadentes cortesãos haviam atirado ao chão a nova bandeira tricolor e pisoteado o símbolo da Revolução. Marat ficou enfurecido. Divulgou o insulto em seu jornal bem no instante em que uma nova ameaça se avizinhava. O rei novamente ordenara que tropas se posicionassem ao redor de Paris. Com o ataque à Bastilha, ainda fresco na mente do povo, Marat freneticamente o incitou à ação. Povo de Paris, é hora de abrir os olhos. Despertem de seu torpor. Acordem. Uma vez mais, acordem. 5 de outubro. O dia nasceu ao som de furiosas badaladas. Mulheres se agruparam na prefeitura para protestar pela falta de pão. E o medo da aproximação das tropas reais, misturado à indignação pela festa ofensiva do rei, circulava pela multidão. Logo, milhares marchavam rumo a Versalhes, empunhando lanças e revólveres. As mulheres levavam suas queixas ao rei. A coro de la população era de famosa poissades. O que era famosa de poissades. O que era famosa de pesquisa, de pesquisa de central mercados. O que era famosa de pesquisa para os braunos e de beira de pesquisa. O que era equivo de grandes knifes para escalar pesquisa. O que era grande muscular porque eles cartou boxes. Você não queria tanger com essas mulheres. Estas são mulheres de quartos pobres. Estas são mulheres pobres que são afetadas pelo preço do preço maior, pela sequência dos produtos, que, de repente, começam a perceber que eles devem actuar. É bem extraordinário como essas mulheres ordinárias, provavelmente a maioria deles não puderam escrever o seu nome, de repente, actam como protagonistas do processo histórico. No Palácio, notícias da aproximação da turba enfurecida chegou aos aposentos da rainha. Segundo a lenda, foi então que Maria Antonieta disse, o povo não tem pão, pois que coma bolo. Maria Antoinette não disse, deixe-lhes comer o cão. Isso é um mito. Maria Antoinette, infelizmente, provavelmente nunca even notou as pobres pessoas do seu país longas para fazer um tipo de declaração. Quando as mulheres chegaram aos portões, Luiz compreendeu que a Revolução não mais podia ser ignorada, pois estava à sua porta. Ele concordou em subscrever a Declaração dos Direitos do Homem, mas a multidão continuou crescendo durante a noite. Pela manhã, 20 mil pessoas acampavam em frente ao Palácio Real. Para terminar com séculos de distância entre o rei e seus súditos, a turba irritada exigiu que o rei e a rainha se mudassem para Paris. Indeciso, como sempre, Luiz demorou a responder. Sua excitação provocaria a fúria da multidão e colocaria em risco a vida de toda a família real. Quando eles não têm uma compreensão instantânea com o que eles querem, parece que eles vão massacrar a rei. A turba de mulheres invadiu o palácio exigindo o sangue da rainha. Elas massacraram os guardas, decapitaram-nos e empalaram suas cabeças em lanças. Apavorada, Maria fugiu para os aposentos de Luiz momentos antes que as mulheres invadissem o quarto dela e fizessem sua cama em frangados. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão. E o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. Marcharam de Versalhes em número de 60 mil em carros e com carroças cheias de farinha da dispensa real. A carruagem do rei foi escoltada até Paris. O rei e a rei foram escoltada até Paris com os governos de suas guardas, que tinham sido massacrado no chateau. O rei e a rei foram escoltada no chateau. O rei e a rei foram escoltada até Paris com os governos de Paris. O rei e a rainha foram escoltadas no Palácio das Tulherias. Eles nunca mais veriam Versalhes. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário. A guilhotina. Maio de 1791. Cerca de dois anos haviam passado desde que a Família Real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris. Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora assim chamada, em alusão ao antigo mosteiro jacobino onde se reunia. As palavras eram agora as armas da revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral. Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Luiz se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. Luiz decidiu que chegara a hora de fugir do confinamento da Nova República e tentar recuperar o seu reino. 21 de junho de 1791, o rei e a rainha se disfarçaram de criados, e na calada da noite, escaparam do olho vigilante de Paris. Era um salto rumo à liberdade. Passava da meia-noite, quando a família real chegou à cidadezinha de Vahen, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira com a Áustria, a poucos quilômetros da salvação. Mas não conseguiram ir além disso. Rumores da jornada dos monarcas os haviam precedido à Vahen. Um policial parou a carruagem e exigiu seus passaportes. As suspeitas do policial se confirmaram. Era a assinatura do próprio rei. O policial ficou subjugado pela visão do seu rei. Mas guardas revolucionários nas proximidades não demonstraram igual reverência. Ele continua esperando que as pessoas reconheçam ele e haverá um tipo de rebelião em seu favor. E, muito a sua horror e surpresa, eles não são ecstáticos para reconhecê-lo. Eles vêem ele como escapar e, basicamente, ele é arrestado e levado para Paris. Com a família real considerada traidora da revolução, o poder passou de Luiz, agora um rei prisioneiro, para os revolucionários da Assembleia. No coração do governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilhava no pódio, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exigia a sufragio universal e o fim da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas. Além de vigorosamente atacar a pena de morte, pois, na nova era do iluminismo, Robespierre queria descartar todo o resquício do passado medieval. A Europa herdara da Idade das Trevas um macabro repertório de técnicas de execução. Mortes cruéis por desmembramento, esquartejamento, enforcamento, afogamento e incineração. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concebeu uma implacável máquina degoladora, que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Assim, o Dr. Guillotin descreveu seu novo invento à Assembleia. O mecanismo cai como um raio. A cabeça voa. O sangue jorra. A pessoa deixa de existir. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Mahá publicou em seu jornal um elogio ao invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve, ficaria conhecido por outro nome, navalha nacional. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da revolução. Qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Mas eram os inimigos ao redor da França que mais preocupavam a Assembleia. Temia-se que membros da família real que haviam fugido para a Áustria lançassem uma contra-revolução armada. A Assembleia optou por um ataque antecipado, uma declaração de guerra à Áustria. Mas Robespierre foi contra. Robespierre é um dos vozes lindos que opõe a guerra, porque ele acha que o inimigo vai ganhar. Robespierre está medo de que o país não esteja pronto, não tem um armário que poderá derrubar o inimigo, o inimigo vai, portanto, entrar e destruir a revolução. Robespierre perdeu o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declarou guerra à Áustria, país governado por parentes de Maria Antonieta. O fervor nacionalista cresceu. Se a Áustria derrotasse o exército revolucionário, Luís recuperaria o seu trono. E Maria Antonieta era suspeita de ajudar o inimigo, revelando as posições de tropas francesas. O rei e a rainha, contudo, fingiam aderir à revolução. Louis and Marie Antonieta are playing a double game. They are seeming to go along with the revolution many times, at the same time as they are conspiring against it. They are trying to survive. If you want to be generous, they're survivors, but if you want to be, um, look at it from the revolutionary point of view, they're liars. Com o exército francês, já sofrendo pesadas baixas na fronteira, chegou a Paris a notícia de que a Prússia se juntara à invasão. As tropas inimigas estavam sob o comando do general prussiano Duque de Brunswick. A tensão se apoderou das ruas de Paris. Então os jornais publicaram uma carta do Duque de Brunswick, na qual ele ameaçava Paris de destruição, se algum mal adviesse ao rei e à rainha. O tiro, porém, saiu pela culatra. Em 10 de agosto de 1792, 27 mil parisienses tomados de indignação dirigiram-se ao Palácio das Tulierias e atacaram com selvageria os guardas do rei. No final do dia, o saldo foi de 800 mortos de ambos os lados. O rei buscou refúgio na Assembleia, mas a monarquia foi abolida. Luiz foi oficialmente privado de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas sobreviventes de Luiz. E Robespierre, outrora oponente da pena de morte, mudou de ideia. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. A macabra invenção do Dr. Guilhotin assombrava Paris como uma advertência. Era o castigo por desafiar a lei e a ordem revolucionárias. Patizada com o sangue dos guardas de Luiz, ela em breve beberia o sangue do próprio rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do templo, Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris havia um novo movimento político. Como símbolo de rejeição à tradição aristocrática, cidadãos comuns recusavam-se a usar culotes como os aristocratas e passaram a chamar-se de os sem-culottes. Os sem-culottes consideram-se o verdadeiro povo da França. Eles não eram os pobres dos pobres. Eles tendiam sido artesanos, shopkeepers, pessoas assim. Mas eram pessoas que, pelo menos, acreditavam trabalhar com suas mãos. Não se vestir as brilhas, não se vestir o culote para o sem-culottes, foi simplesmente o símbolismo de não ser um aristocrat, de ser um homem ordinário de pessoas. Os sem-culottes tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de mil pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. Com tantos homens capazes rumo à frente de batalha, Paris foi deixada em defesa, seus cárceres repletos de prisioneiros políticos. Surgiu então o temor de que os detidos escapassem. Mahá fez um sanguinolento apelo aos cidadãos para que descessem às prisões e matassem seus ocupantes. Na primeira semana de setembro, péssimas notícias chegaram da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, cidade na estrada para Paris. O inimigo estava a poucos quilômetros. O medo transtornou Paris. Os Saint-Colot invadiram os cárceres e atacaram furiosamente os prisioneiros. Não deixariam nenhum traidor vivo. Mulheres eram violentadas e brutalizadas. Padres eram estripados, aristocratas esquartejados. A chacina deixou 1.600 mortos em poucos dias. Quando a notícia dos massacres de setembro se espalhou pela Europa, os inimigos da Revolução ficaram enojados. Na Inglaterra, o London Times deu voz a essa repulsa. São esses os direitos do homem. É essa a liberdade da natureza humana. Os mais selvagens tiranos quadrúpedes que povoam a África inexplorada são superiores a esses animais bípedes parisienses. A Revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a Revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da Revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados, os girondinos, queriam poupar a vida de Luís, o que os isolou na Convenção. Os girondinos estavam em menor número que os jacobinos, sedentos de sangue. Por que os jacobinos queriam matar o rei? Eu acho que eles queriam matar o rei porque, como Robespierre disse, você tem que matar o rei para que a Revolução possa viver. Se o rei é certo, então a Revolução é errado. Em qualquer sistema que tenha sido, há apenas um penal por treinamento, e que é a morte. Então, nesse sentido, se o rei é culpado de betrayar o país em um momento de guerra, então o argumento é que ele deve sofrer a morte de um traitor. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida. Morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo, diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cada falso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas plantei-o à França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. As 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei, não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os ganhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários, vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa, queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200 mil pessoas. Quando você olha no jornalismo de Marat, tem um princípio básico, que é ser mais extremo do que ninguém mais, e chamar para as pessoas se mortas. Se você olhar para o jornalismo de Marat, todo o tempo ele diz, se apenas nós cortámos um pouco de cabeça, então as coisas seriam bem. E quando as coisas não estão bem, se apenas cortámos um pouco mais de cabeça, as coisas seriam bem. De repente, as pessoas em Paris começam a massacrar as pessoas. E Marat é a primeira a cumprir crédito por isso. Mas o movimento radical não dominava em todo lugar. As pessoas fora de Paris estavam furiosas com a brutalidade crescente dos jacobinos e queriam o fim da carnificina. A mensagem chegou a Charlotte Corday, uma brava e determinada jovem da província. 30 de julho de 1793, Charlotte Corday chegou a Paris. Ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submersa em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à Revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. O chamado amigo do povo estava morto. A voz enraivecida do seu jornal silenciada. When the Revolution turns bloodthirsty, é muito fácil dizer que é sua culpa. E isso é o que aqueles que tinham ou fe Ci headphones disseram. E é um motivo que Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Mahá? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Cordé foi sumariamente executada e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia tratado Mahá, o homem, mas criara Mahá, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. Ele se tornou um morto. Ele se tornou uma espécie de religião. Você tinha pessoas oferecer um prazer que falava, o que era de Jesus, o que era de Mahá. Ele tinha esses momentos no funeral, onde o batalho em que ele foi morto foi colocado no altar, como se fosse um crucifico. Se você olhar para David's painting de Mahá, Mahá, o corpo de Mahá é drapeado em precisamente o mesmo jeito que o corpo de Cristo é deputado em representações clássicas do pieta, o descenso da cruz. Então, claramente, há uma identificação de Mahá com o Cristo, com o Mahá representando o novo tipo de Deus da República Radical. Robespierre invejava a adoração dispensada a Mahá. Porém, sempre pragmático, voltou sua atenção a assuntos urgentes. Pois, embora Mahá estivesse morto, havia outros clamando por sangue, sangue real. A Conciergeria Anticâmara da Morte Oito meses após a execução do seu marido e dias depois da morte de Chaclotte Cordé, Maria Antonieta foi encarcerada aqui em uma imunda cela totalmente só. Uma das coisas pior que acontece com a Maria depois da execução de Louis é que as crianças estão se derrubadas dela. As crianças eram as coisas mais importantes para ela. E ela sabia que o seu filho ia ser subjetado a terríveis abusos, para o fazer esquecer de que ele fosse everroyal por esses revolucionários. E, resulta que ela era certa. Só foi um pouco de anos depois que o seu filho morreu de terrível negação e abusos. À outrora, frívola Maria tinha apenas 38 anos, mas a Revolução a envelhecera precocemente. Maria Antonieta havia sido uma mulher muito bonita, elegante até a Revolução. De 1788 a 89, ela se tornou mais linda. Sua roupa foi branca. Ela abandona toda a sua coquetura e suas coisas bonitas. Ela se tornou imaciada. Quando ela chegou para o seu processo, ela não foi reconhecida. Em 15 de outubro, Maria foi julgada, acusada de alta traição e de espoliar o Tesouro Nacional. As evidências não passavam de rumores indecentes. Uma calúnia final foi adicionada à lista. Acusaram-na de incesto com o próprio filho. Diante disso, Maria ergueu-se para se defender. Apelo à consciência e aos sentimentos de cada mãe presente para que declare-se a uma entre vocês que não estremeça à ideia de tamanhos horrores. Em um momento de simpatia pública, Maria achou que poderia ser deportada para a Áustria, mas suas esperanças caíram por terra quando a sentença foi promulgada. Ela teria o mesmo destino que o seu marido. Maria Antoinette foi, em uma sensação, doomed de começar. Ela era a símbolo da uma aliança que havia sido desastros para a França. Ela, junto com o seu marido, era uma espécie de alegria por causa da sexualidade do seu marido. E ela era a símbolo da cultura de corte. Na época em que as pessoas viram a ver a cultura de corte como algo completamente corrupto e terrível para o país. Então, por todas essas razões, ela foi deslizada como o Queen de França nunca foi deslizada antes. Ela foi deslizada, ela foi revidida. De sua cela, Maria escreveu sua última carta, dando adeus aos filhos e à família, prometendo ser corajosa. Seu longo cabelo grisalho foi cortado, preparado para a lâmina. Suas mãos foram atadas. Escoltada ao portão da prisão, ela esperava uma carruagem. Mas uma carroça para prisioneiros comuns a aguardava. Mera sombra da soberania de outrora, Maria Antonieta manteve Régia a dignidade ao ser exibida pelas ruas de Paris. Seu nome e as mãos foram atadas. As acusações contra ela foram lidas. A última rainha da França estava morta. Muitos dias depois, após incontáveis execuções, um membro da Convenção Nacional lamentou o desperdício de vidas, tendo perdido um colega após outro para a guilhotina. A revolução é como Saturno devorando os próprios filhos, ele disse. Danton respondeu. Revoluções, meu caro, não podem ser feitas com água de rosas. A carnificina estava apenas começando. Setembro de 1793. Quatro anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias. E enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. france, a única país da Venezuela, a mais população da Europa. É o país mais população da Europa. É derrotas militares. E, claro, se dentro da revolução, muitas dos seus publishingios, e também muitos dos seus atits tradicionales, eles falam, nossa, essa é a chance não para agir, certo, para se enriquecer a sua parte, A França está isolada na toda a Europa. Está sendo bloqueada pela Britação. Está sendo atacada e invadida pela Áustria e pela Prussia. Os povos do París são fechados por um medo de que a vitória da revolução contra-revolução levará a um banho de sangue. Danton e Robespierre, principais oradores da Convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o terror. Em uma notável reversão, os revolucionários suspenderam a nova Constituição e todos os direitos que ela garantia. Espiões espalharam-se pelo país. Qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, julgado sumariamente e sentenciado à navalha nacional. A menor suspeita podia mandar alguém para o cada falso. Políticos que dissessem algo gentil sobre o monarca defunto. Qualquer um que empregasse o formal monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento, cidadão e cidadã. A paranoia estava no ar. Vizinhos denunciavam vizinhos. O rolar das carroças da morte ressoava por Paris. O rolar das carroças da morte resso. O rolar das carroças da morte resso. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. Um dos paradoxos em Robespierre's political life é que ele, muito early on, é um oponente apaixonado da penaltia de morte. E, claro, isso é colocado em sua face depois quando ele se tornou um oponente apaixonado do terror e da guillotine. Ele nunca responde particularmente a isso, except to say, well, times have changed. A revolução endureceu Robespierre. Outrora defensor da liberdade de imprensa, ele reativou a censura, vestígio do antigo regime. E com a igreja sob ataque, permitiu que um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Rébert, propusesse um novo programa, a descristianização. Quando a crise da guerra e a rebelião interna está em sua altura, as pessoas começam a dizer que a raiva de todos os problemas são os preços, é a religião. E o que temos que fazer, se nós jamais vamos estar seguros contra os inimigos da revolução, é destruir o poder da Igreja Católica. Superstituição, fanaticismo, isso é o que a religião é toda. E, portanto, o que temos que fazer é estampar essa coisa completamente. Ruas com nomes de santos foram renomeadas. Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo santo, Maha. Nem o calendário cristão foi poupado. Os anos não eram mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas desde setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano um. Os meses foram renomeados de acordo com as estações. Julho tornou-se Termidor, abriu Floreal. Os meses foram divididos em três semanas em três semanas de dez dias cada. O calendário revolucionário foi, certamente, construído como um tipo de arma contra a cristianidade, contra a credência cristiana. Claro que, por ter uma semana de dez dias, você não teria mais sete dias. Então, as pessoas não sabiam qual dia o sete dia era. Isso é o que esperavam. O terror espalhou-se pela França. Insurreições eram reprimidas com implacável crueldade. Na cidade de Lyon, onde contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Salvação Pública instaurou um exemplo brutal. Centenas de rebeldes foram amarrados, levados aos campos e massacrados. A região de Vendée, no oeste da França, tornara-se outro baluarte contra-revolucionário. Rebeldes e padres foram amarrados e colocados em barcos cheios que eram impiedosamente postos a pique. Mais de 100 mil pessoas foram mortas só em Vendée. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. Mas os exércitos franceses por fim obtinham vitórias na fronteira. Sob um brilhante jovem oficial, Napoleão Bonaparte, o exército francês forçou a marinha inglesa a uma humilhante retirada em Toulon. A revolução estava em alta. Robespierre estava no auge do seu poder. Removeram os inimigos da revolução assegurando-lhe o sucesso graças ao terror. O terror atingira seus objetivos, mas não tinha fim. E não teria fim até devorar o próprio homem que o desencadeara, Maximilien Robespierre. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvara a revolução. Um exército revigorado repelia os ataques na fronteira e dissensões internas estavam aniquiladas. No apogeu de seu sucesso, Robespierre sonhava com um objetivo mais elevado, usar o terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Por virtude, ele significa virtude cívica. É um princípio ativo para Robespierre. Por exemplo, você não pode ser um cidadão apenas obter as leis e manter sua cabeça. Você deve ativamente estar envolvido no trabalho do Estado. E isso inclui para Robespierre destruir os inimigos do Estado. Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre esboçou sua filosofia em um discurso. Terror sem virtude é desastroso, mas virtude sem terror é impotente. Outros, porém, discordavam. Para Danton, a revolução seguia o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, achavam que o terror devia acabar. Ele já servia a seu propósito e ameaçava voltar-se contra os revolucionários. Por no início de 1794, as coisas começam a ir melhor. A situação de comida não é tão ruim, e o esforço de guerra está indo melhor, e Danton está dizendo que precisamos precisar de uma nova mudança para o governo. Precisamos de mudar para uma forma de normalização. Robespierre acredita que é muito mais tarde. Danton vai começar organizando um grupo para discutir que deveríamos acabar o terror. Robespierre vai ver isso como um direto para o governo. Ele não vai ver como uma diferença de opinião sobre a direção da política. Ele vai ver como um potente de treza. Na República da Virtude de Robespierre, só havia uma resposta à traição. Os dantonistas foram presos e rapidamente condenados à morte. Robespierre já enviara milhares ao cada falso, mas sentia-se desconfortável com essas execuções. Não assistiria à decapitação de antigos amigos e aliados. subindo à guilhotina, Danton gritou. Meu único pesar é que vou antes desse rato do Robespierre. Com os dantonistas fora do caminho, Robespierre lançou à França em um período ainda mais sinistro e sangrento, o Grande Terror. O Grande Terror é o nome dado para a última fase do terror no frio de 1794 e no março de 1794. É o período em que o tempo de execuções começa a aumentar, em que a atmosfera de paranoia, particularmente em Paris, mas realmente em todo o país, começa a aumentar exponentially. Você pode registrar o número de execuções até que é quase 800 por mês em Paris e até o final ainda mais. Os carrascos em Paris estavam mais ocupados do que nunca. Mas em 6 de junho de 1794, o rolar das carroças silenciou. A guilhotina ficou imóvel. Robespierre promulgara um novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Ele queria substituir o antigo Deus católico por um novo, a Deusa da Razão. Uma coisa sobre Robespierre é que ele nunca apoiou essas políticas de ateist. Ele acreditava que as pessoas precisavam de divinidade para acreditá-lo. E ele ajudou a sponsorar esse culto que foi chamado o culto do Supremo com esse extraordinário tableau em Paris. Eu acho que que foi em junho de 1794, que tinha chores de pessoas vestidas em branco, cantando, tinha uma montaio de papier-mâché que foi construída no centro de Paris. E aí, no momento crítico da cerimão, você tinha Robespierre himself sort of emerging on the top of this mountain, clad in a toga, and marching down. E eu acho que nesse momento a lot of people thought, all right, who does he really think he is? Does he think he's God here? Does he think he's the king? Enquanto o grande terror prosseguia, os colegas de Robespierre viam o festival do Ser Supremo como o divórcio entre ele e a realidade. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Termidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura onde ficaram sob custódia durante a noite. Tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogaram-se pela janela. Outro meteram uma pala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria, onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse pelo menos fizemos isto. Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. e o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre, mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. As realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza, paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. Cinco anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem, Napoleão Bonaparte. Historiadores discordam sobre o fim da revolução. Alguns acham que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros creem que ela se estendeu até o século XIX e mais além. A revolução foi o primeiro modelo de um povo tomando seu destino em suas próprias mãos. A ideia de que os sujeitos dos mais velhos, mais estabelecidos, mais gloriosos na Europa puderam decidir completamente reivindicar sua história foi algo que tinha uma ressonância extraordinária. A revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. A questão que criou pela revolução é como a violência é justificada em achar uma sociedade melhor. As pessoas têm o direito de sobreviver o que eles veem como um sistema injusto e o reivindicar com o que eles estão convencidos em seus hearts é um sistema mais justo. Como a violência é justificada em fazer isso? Nós ainda enfrentamos essa questão Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa o fantasma de Robespierre assombra revoluções desde a Rússia até o Vietnã da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro. Onde quer que a tirania se manifeste o clamor por justiça continuará exigindo liberdade igualdade fraternidade e revolução. Os cortesãos estavam presentes quando o constrangido casal real despontava no leito nupcial pela primeira vez. O entusiasmo e as expectativas eram grandes. mas ao cair das cortinas ficou claro que o herdeiro não seria produzido tão facilmente. Muitos anos passariam antes que o casamento fosse consumado. A falta de um herdeiro gerou fofocas pelo reino e perseguiu o casal por anos a fio. A festa de casamento continuou por dias mas fora dos portões de Versalhes havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. quase dez anos antes o rei Luís XV perderá a guerra dos sete anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio deixando os cofres da nação vazios embora sua população crescesse. Como já não havia pragas menos pessoas morriam porém mais e mais estavam famintas. 4 anos após o casamento real o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma assuntuosa cerimônia o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado o rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação Luís sabia-se lamentavelmente despreparado despreparado para a tarefa. Para o reino em crise Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. o rei de 20 anos rezava proteja-nos senhor pois reinamos jovens demais. Abrigados em seus apartamentos em Versalhes Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas. Enquanto a apenas 19 quilômetros em Paris outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo. para ver as ideias iluministas em ação bastava olhar além do Atlântico onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França a Inglaterra. O jovem rei Luís queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na guerra americana de independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. Enquanto Luís enviava dinheiro e tropas além do Atlântico Maria contraía suas próprias dívidas. A vida em Versalhes era uma rotina interminável de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha para vestir-se para jantar para recolher-se à cama. Afim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais esdrúxula. Maria estava obsessiva com a fórmula especialmente com esses heredos que estavam vários metros altos e tomaram horas e horas na construção e adicionaram todos tipos de ornamentos e frutos e muitas pessoas pareciam como uma obscenidade que vieram representar o que era errado com ela e Versailles e aquela cultura. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e peças teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Déficit. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo, um herdeiro para o trono. Nos sete anos após o casamento, Luiz e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luiz por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Há toda uma correspondência entre... com com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luiz o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luiz XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu soliloquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, depois, seus destinos se entrelaçariam de novo. Em circunstâncias muito diferentes e sinistras. Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento, e havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. de inovação de inovação é um movimento que diz não confia autoridade, não confia nada que você foi dito por ninguém de qualquer outro. Pensar isso para você. Testar isso para você. Em antigo europeia, você foi dito o que a pensar. Você foi dito informações de above de seus governos, de seus preços. E então, a ideia de que você podesse mapar todo o conhecimento e ter acesso a isso foi revolucionário. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas, mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. Concluído em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital da França para este vilarejo a 19 quilômetros de Paris, onde construiu o mais magnífico palácio de toda a Europa. Por 100 anos, fora a sede da intocável monarquia francesa. E agora, era cenário de um importante casamento. o neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capetto, estava prestes a se casar. Aos 15 anos de idade, Luís Capetto era tímido e hesitante, com poucas das qualidades que se espera de um futuro rei, muito menos de um marido. Luís was this pudgy, shy, painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Luís XV's mistress, Madame Du Barry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Luís to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. Again, those are usually not considered good leadership qualities. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos, Maria Antonieta. Maria Antonieta foi à França por um gesto político, mas como adolescente pouco lhe interessava a política. Quando Maria Antonieta came to Versailles she was very young. She didn't know a great deal about the country she was coming to, she didn't know about the customs, she didn't know about the court. She was certainly a headstrong girl, a very lively girl, but she was still a girl. When Maria Antonieta comes to Versailles she is just a teenager. She is blonde with blue eyes, she is pretty and she likes being attractive to people and she comes with the intention of winning over her husband and her new family. Na noite do casamento houve uma tempestade agourenta, mas do lado de dentro a grandiosidade da cerimônia iluminava o palácio, enquanto os recém-casados dirigiam-se ao dormitório real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegurava a concepção de um herdeiro, um homem se ergueria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada e uma nova república nasceria do sangue, o sangue da revolução francesa. A revolução francesa. 1794, a prisão da conciergeria, fortaleza impenetrável nas margens do rio Senna em Paris. Úmida e infestada de ratos, era conhecida como anticâmara da morte. Lá dentro, a voz da jovem nação seria silenciada. Enquanto seu cabelo era cortado, deixando nu o pescoço para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre preparava-se para pagar o preço pelo cataclismo que causara, a explosão de eventos que se tornou a Revolução francesa. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. A Revolução é o mais importante evento na história da Oeste. Há desenvolvimentos que podem chegar, como a Revolução como o capitalismo, mas, se você dizer um evento, eu não posso pensar de nada mais importante. Foi a Revolução que afetou as coisas o mais. Quando você considera que a Igreja Católica, a Cristianidade, a Nobilidade, o rei, a todas essas coisas. A Revolução francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. Foi realmente um momento de esperança, ambição extraordinária, e então se tornou a essa cragida mais horrível. Agora derrotado, Robespierre, dois dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta revolução que a Europa já conhecera. tão fiel aos seus ideais que era chamado o incorruptível, tão poderoso que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. oportunidade. Obrigado.